Conforme nós vamos crescendo, um dos processos mais importantes da nossa vida é a captação de informações através dos nossos órgãos visuais e o encaminhamento das mesmas a diferentes partes do córtex visual. Nossos neurônios ou células nervosas do cérebro geram conexões ligadas por pontos conhecidos como sinapses e esses dados são enviados para o hipocampo que por sua vez realiza o armazenamento em longo prazo usando fatores emocionais vinculados a essas informações para que você possa reativá-las quando quiser ou precisar e a esse processo nós damos o nome de memória. Agora imagine que num futuro nem tão distante você possa escolher quais memórias guardar, quais esquecer e com quem compartilhá-las em tempo real. Toda dor e trauma poderia ser completamente esquecido e até mesmo modificado para uma lembrança feliz. As memórias felizes da sua infância poderiam ser transferidas para seus filhos no estalar de dedos e todos poderiam viver num mundo onde a dor e o sofrimento ficariam num canto escuro e fora de vista para sempre. Pelo preço certo no caso. Um mundo onde apenas as memórias boas ficam sob os holofotes enquanto as ruins ficam eternamente na escuridão. O conceito em si já é a própria pegadinha né? Porque como diria Sam Fisher, quando existe uma luz você mal consegue enxergar os cantos escuros, mas quando tudo está apagado você vê as coisas ao seu redor muito melhor. A nobre ideia de um mundo livre das memórias ruins é apenas um perigoso placebo que além de não curar a doença, abre espaço para que ela ocorra de novo e de novo. Afinal, quem esquece o passado está fadado a repeti-lo. E esqueceu. E repetiu. E esqueceu. E repetiu. E esqueceu. Tão vazio. Tão verdadeiro. Remember Me acontece na Neo Paris de 2084 durante um futuro distópico mascarado de utopia para quem pode pagar por seu design cyberpunk renascentista. Aqui, a cidade é aparentemente fragmentada em níveis dentro de uma hierarquia social, onde os mais ricos vivem bem e esquecem de tudo que não for conveniente, tipo os mais pobres que moram praticamente na merda deles. Oscar recebe até defunto por sedex. Ai amor, será que se combina com a cortina? O engraçado é que mesmo que a divisão do mapa não seja vertical, você sempre tem a impressão de que as fases nos bairros ricos estão localizadas em partes muito mais altas do mapa. E em sua maioria, isso é graças ao level design que puxa para um gameplay mais cinematográfico, com certos ângulos fixos de câmera nas cenas de plataforma, que sempre dão um jeito de mostrar a grandiosidade de alguns cenários e a decadência de outros, às vezes até contrapondo-os diretamente na mesma cena. E eu não sei se foi de propósito, mas se foi na cagada, que bela cagada, hein? Subjetivo ou objetivamente, não demora até que você perceba uma desarmonia entre as partes da cidade, e seja em razão do constante estado de controle e vigilância em massa, ou por causa dos parentes do ET que são viciados em sugar memórias alheias de maneira pouco consensual, fica claro que esse é um pavio que já tá aceso só esperando o momento certo de implodir numa guerra civil. Embate esse que é fomentado por diversos protestos, principalmente por parte dos ativistas que são contra o Sensen, o bendito implante cerebral que possibilita a digitalização das memórias e o compartilhamento das mesmas em tempo real entre as pessoas. E é nesse redemoinho de emoções que se encontra Nili, nossa protagonista e errorista mais capacitada do pedaço, exatamente por causa da sua habilidade singular de roubar e manejar memórias alheias, podendo remixá-las de acordo com a sua vontade. E a gente já fala sobre isso. A narrativa a mostra como parte-chave da luta errorista contra a Memorize, que é a multinacional responsável pela tecnologia Sensen, enquanto a mesma busca pelo seu passado e identidade que foram roubados através de mais ou menos 7 horas de cenas de plataforma e sessões de amnésia à moda antiga. O combate segue uma linha bem simples de combos formados por diversas combinações customizáveis de socos e chutes. No decorrer do game você libera 4 bases de combate que podem ser completadas com 4 tipos diferentes de ataque à sua escolha. Os de impacto focam em dano, os de regen recuperam a sua vida, os de cooldown trabalham na aceleração das suas habilidades e os de sequência na potencialização do efeito do golpe anterior. Inclusive, quanto mais pro final do combo estiver o efeito, mais forte ele fica. Você compra os pressens, que são os golpes em si, e os adiciona no menu da esquerda, precisando decorar cada sequência se quiser tirar o proveito total dos seus modificadores. E é por isso que eu sou grato por ele ter apenas 4 combos diferentes. Então não é como se você criasse a sua própria sequência de golpes, mas existe uma certa manobrabilidade na hora de escolher quais efeitos os seus ataques causarão, e isso por sua vez tem influência direta no seu gameplay. Agora, olhando além disso, ele não é nada mais do que um sistema de combate mano a mano que divide algumas características, principalmente nas esquivas, com os jogos da série Prince of Persia. Provavelmente porque os caras da Dontnod, estúdio responsável pelo game, vieram não só da Electronic Arts e da Criterion Games, mas também da Ubisoft. É simples, funcional e um tanto repetitivo, mas como o jogo não se estende demais, não chega a ficar extremamente enjoativo, principalmente porque você de tempos em tempos libera novas habilidades especiais. São 5 no total, que variam desde uma fortificação nos seus ataques e uma explosão em área que atordou a geral, até transformar os seus inimigos numa explosão de sentimentos, ou ficar invisível para executar algum NPC com apenas um golpe. Ainda rolam certas habilidades para sua manopla, que você pode usar para atirar nos inimigos com um ataque forte ou fraco, mas ela é quase 100% voltada para interações com o ambiente e exploração de cenários. Além disso, algumas fases são pontuadas por chefões que trabalham mecânicas diferentes e te obrigam a usar o que você aprendeu nos combates anteriores, como combos específicos, quando e como usar determinados alteradores e habilidades e coisas do tipo. O jogo tem umas 5 ou 6 boss fights dessa maneira e todas elas são razoavelmente interessantes e sempre acabam com o aclamado do Quick Time Event. Já as cenas de plataforma não são exatamente um desafio, afinal, basta você seguir os indicadores na tela e pular para os lados certos quando for necessário. Por mais que você veja a inspiração principalmente nos ângulos de câmera em Prince of Persia e Assassin's Creed, aqui você não tem aquele desafio de correr na parede e coisa e tal, e ela acaba sendo mais um jeito de mostrar belos enquadramentos que valorizam o cenário do que outra coisa. Bom, pelo menos é bonito, né? Nesse ponto também se encaixam os vários colecionáveis e melhorias extras escondidas pelo cenário que eu simplesmente não fiz questão de pegar além do necessário para fazer esse vídeo. Por fim, existe a mecânica mais interessante do game, a remixagem de memórias. Ela só aparece em pontos-chave da narrativa e funciona como um quebra-cabeça no qual você altera sequências de memória para, por exemplo, convencer alguém a te ajudar, o que é extremamente hipócrita, mas cria cenas muito legais e realmente interessantes. O game começa em 17 de setembro de 2084, logo depois de um anúncio da Memorize sobre como o Sensen é super legal e o processo de backup, compartilhamento e exclusão de memórias é completamente seguro e indolor. Daí pra frente, a gente controla a Nilin enquanto ela acorda praticamente sem memória numa espécie de ala hospitalar high-tech que rapidamente se transforma num abatedouro de gente esquecida. Escalou um pouco rápido a situação aqui, né? No último momento, nós somos salvos pelo Ed, que nos guia durante a fuga, resultando na entrega expressa da Nilin via Sedex Funerário direto para o pior bairro de Neo Paris, segundo o Instituto Data Foda-se. E é aqui que a gente conhece os mutágenos, que são viciados em memória que por causa do uso recorrente e abusivo da tecnologia da Memorize, acabaram sofrendo mutações genéticas e perdendo completamente a noção de realidade, se tornando a referência estética dos esgotos de Neo Paris no processo. Depois de uns 5 minutos de porrada sem perder a amizade, nós damos uma passada no bar de um dos integrantes do movimento Errorista, recuperamos nosso equipamento de combate e topamos com uma mercenária que nos culpa pela morte do seu marido. Aí a gente hackeia as memórias dela e a convence de que ele morreu pela má condução de um procedimento médico e ela meio que muda de opinião sobre a gente e passa a nos ajudar. Ótimo jeito de se fazer amizades. Daqui pra frente, tudo se resume na Nilin sendo guiada pelo Ed em busca das suas próprias memórias e de destruir a Memorize e o Sensen no processo. Desta feita, em determinado momento, nós voltamos à Bastilha, que é a prisão do começo. E sim, eu tô pulando algumas horas de jogo, porque isso aqui é um resumão e não um audiobook. E lutamos contra a diretora da operação, recuperando parte das nossas memórias e libertando as lembranças de todos os prisioneiros no local. O que começa uma revolução Errorista e uma guerra civil entre os mutágenos e todo o resto da cidade. E é nesse ponto que a Nilin começa a questionar os seus atos, já que ela lembra de ter hackeado a memória de um cara convencendo-o de ter desvivido a própria esposa a fim de obrigá-la a zerar o próprio HP em prol da causa Errorista. Porque ele nunca tira a trava de segurança, mas a gente sim, né? Nós também descobrimos que a Memorize tá fazendo certos experimentos nos mutágenos a fim de transformá-los em uma espécie de cão de caça anoréxico. E que a responsável pelo projeto é ninguém mais, ninguém menos que a nossa própria mãe. E esse é o ponto da narrativa que os caras decidiram dar uma pelada braba, porque basicamente toda essa tecnologia foi criada por causa da Nilin. E eu já chego nesse ponto, mas vai guardando a informação aí. Nessa memória, a gente vê a Nilin sendo uma criança extremamente irritante e a mãe dela sendo uma mãe um tanto... tóxica. Principalmente na parte em que ela sofre um acidente de carro e o foco da mulher é em culpar a criança e não em sair dali ou saber se tá tudo bem. Com isso em mente, a gente remixa a memória da moça até que ela se convença de que a culpa pelo acidente é dela mesma e nós possamos fingir que tivemos uma infância mais saudável. O que, por sua vez, amotiva a ver que os experimentos com mutágenos são extremamente cruéis, optando por parar as pesquisas. Não sei como é que uma coisa liga na outra, mas tem tudo a ver no jogo, aparentemente. Ou seja, ter um filho que é um porre pode te transformar num monstro no futuro. E aqui eu até faço uma pausa pra questionar um negócio que meio que me incomoda um pouco no roteiro, que é tipo... Como que funciona essa alteração de memória? Se eu altero uma lá no começo, as outras mudam por tabela também? Porque senão só vai ter validade a última memória que existe. Então, tipo, se eu altero a primeira garfada que eu dou no meu almoço, ah, esqueci a primeira garfada, mas aí eu sei que eu almocei, vai ficar tipo um buraco na minha memória, mas eu ainda vou saber que eu comi meu almoço, eu só não vou lembrar daquela garfada específica. Agora, a lembrança dela diz que o acidente foi culpa dela mesma e não culpa da Nini, mas tipo, e as outras memórias dela ter perdido a perna, ter feito a cirurgia, de não gostar da menina, de ter todos esses problemas que com certeza são bem permanentes, pelo menos na narrativa. Eu não sei exatamente como funciona e isso me incomodou um pouquinho, mas deixa eu te compreender porque tudo é ficção, né? Daí pra última missão é um pulo e o próximo passo é remixar a memória do pai da Nini até convencê-lo de destruir todo o trampo da sua vida, seja o Sensen e a própria Memorize. Então nós invadimos a mente dele e vemos o primeiro remix de memória da história, que foi a nossa própria memória do acidente pra ver se a gente esquecia que a mãe da Nini não ia muito mais com a nossa cara. Assim, nós remixamos o remix, fazendo o Charles achar que tinha matado a Nini no processo, o que seria o suficiente para levá-lo a desistir de toda essa ideia. Contudo, segundos depois nós nos revelamos pra ele e o cara saca que fizemos o remix da sua própria memória, ou seja, tudo isso foi um tanto inútil, né? A mãe aparece, ele se convence de que tudo isso é uma péssima, mas altamente monetizável O Charles decide devolver as memórias faltantes da Nini pra ela e... agora quer dizer que ela se lembra de ter morrido? É um furinho no roteiro aqui, né? Enfim, a única coisa que eu sei é que o Eddie na verdade era o H3O, a inteligência artificial que absorve todas essas memórias dolorosas das pessoas, ou seja, um construto de pura dor e sofrimento que só quer ser destruído. Um pouquinho mais de raiva e menos tristeza e ele virava o M do I Have No Mouth and I Must Scream. O Eddie acaba nos obrigando a lutar contra ele, nós o destruímos e depois disso todo mundo que já abriu mão de alguma memória ruim recebeu ela de volta e todos viveram infelizes para sempre. E esse foi Remember Me, um jogo que até tem uma narrativa bem interessante. A parte desses furos que eu citei mais cedo. E também tirando o fato que ela poderia ter sido melhor estabelecida e melhor desenvolvida. Já que muita coisa é só passada por cima ou então fica subentendida mesmo, você não vê acontecendo. É um ou outro personagem que cita, então eu gostaria de ver mais sobre uma passagem que eles falam que a cidade encheu de água. Eu gostaria de ver mais sobre os problemas que a sociedade deles tem, das revoltas. Isso fica muito superficial e seria legal aprofundar, por exemplo. E dá pra perceber que talvez a narrativa realmente fosse num primeiro momento mais elaborada e mais profunda, mas acabou sofrendo alterações depois que a Capcom assumiu o projeto. Especialmente porque antes Remember Me se chamava Adrift e ele era um RPG exclusivo pro Play 3. Ou seja, de RPG ele foi pra um jogo linear com lutinha e tudo mais. E aí quando a gente para pra pensar, o estúdio Don't Nod, ele é famoso por muitos jogos que tem histórias, né? Life Strange, The Adventures of Captain Spirit, até aquele... Qual que é aquele outro lá? Tell Me Why, né? Então todos esses jogos são muito baseados em história, né? Eles nem tem luta, assim, não tem ação e tal. Eles são jogos de narrativa. Então já é de se esperar que até mesmo Remember Me, mesmo que esse tenha sido o primeiro jogo deles como estúdio, também carregasse essa assinatura, né? E acabou mudando porque a Sony desistiu do projeto, aí ficou um tempo parado, teve que dar um outro propósito, aí a Capcom assumiu e aí mudou a finalidade, enfim. Então isso deve ter pesado em cima. E aí eu até gostaria, né? De ver, sei lá, um remake, né? Numa versão do jeito que os caras queriam ter feito o jogo. Quem sabe até mesmo um segundo game, porque o final ele é aberto o suficiente pra permitir que isso aconteça, já que eles resolveram o problema imediato, mas o resto da sociedade ali ainda tá fragmentado no final do jogo. Mas eu acho que isso vai ser um pouco difícil de acontecer, porque lá em 2013 o jogo já vendeu pouquíssimo, foi considerado, entre aspas, um fracasso de vendas, né? E inclusive ficou na sombra de outros jogos grandes e eu acredito que não deve ter ajudado em nada ele ter sido lançado uma semana antes de The Last of Us. Então como a gente já sabe como o mercado funciona, a gente também sabe que a Capcom é uma empresa que quer ver rendimento, quer ver dinheiro, então é difícil você ver um segundo título pra esse game dentro dessa situação, dessa realidade que já abalou muito o primeiro. Porém, mesmo com essa ressalva, eu gosto muito desse jogo, do ponto de vista de como uma ideia nobre de um pai que acha que livrou a filha do sofrimento de uma memória ruim se torna uma distopia de pessoas viciadas nessa válvula de escape a ponto de destruírem suas próprias vidas. É um ótimo exemplo de a estrada do inferno é pavimentada de boas intenções, né? Ele nem ama uma pessoa e se você for parar pra pensar, até certo ponto ele é o melhor intencionado de todos ali. E é claro que ele poderia ter suspendido o projeto depois dos primeiros relatos de mutágenos de pessoas sofrendo alterações no DNA e matando umas às outras na cabeçada, porque cabeça ele tem de sobra, né? Mas convenhamos que esses problemas de pessoas viciadas em alguma coisa, só porque traz satisfação imediata, porque deixa elas mais felizes, assim, dá uma impressão de felicidade, essas coisas assim, mesmo que cause danos ao seu DNA e tal, a gente sabe que isso não existe na vida real e é pura ficção, né? Enfim, o jogo traz uma ambientação diferente, isso é legal também a gente citar, porque é difícil você ver jogos que se passam na França, ainda mais numa França cyberpunk em 2084. Então é bacana ver um cenário relativamente diferente do que a gente tá acostumado aí na indústria mainstream. A história também é interessante, ela tem os seus furos de roteiro, mas é que nem eu já falei mais de uma vez, inclusive, pode ter acontecido esses furos por causa dessas interferências e problemas no caminho. Então, se ele fosse melhor desenvolvido, eu acho que seria uma história muito mais legal e muito melhor. E ele é um game que a gente pode dizer que é um tanto previsível, ele tem um gameplay bem simples. Você até percebe que eles deram mais atenção pra estrutura narrativa, pra algumas partes de plataforma, de ângulos, né? Mais fotografia de jogo mesmo do que no gameplay. Você percebe que o gameplay é simples pros caras poderem dar atenção pro resto do jogo, mas pelo menos, dentro desse quesito, ele não se estende muito, né? Então é um jogo que você zera em, sei lá, em 6, 8 horas no máximo. Se você for fazer 100%, deve dar umas 10, 12, sei lá, chutando por cima. É um jogo muito extenso, então ele não chega a ficar enjoativo, mesmo que o combate seja um tanto repetitivo, que você sempre faça ali a mesma coisa durante esse período. E claro, como bom filme francês, o jogo se encerra aí no final aberto, pode parar por ali, pode muito bem continuar. Eu gostaria que continuasse, mas como eu já expliquei anteriormente, a gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Mas por esse vídeo é só. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou daquele combinadinho marotesco, deixa um like, se inscreve no canal e, claro, compartilha com mais alguém que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Eu sou o Lucas, você esteve no Café do Overdrive, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. E aí E aí E aí E aí